Música Shalom Ubraham para Idabrut Brasil Estamos em os dias chamados Os dias de peritência, de reflexão Em encontro do dia de Yom Kippur O Talmud diz que o dia de Yom Kippur É um dia de perdão E é um dia alegre para o povo de Israel Lohayu yamim tovim le Israel Que Yom Kippur betuveab Assim está escrito no Talmud Nós devemos entender Um pouquinho mais profundamente Que é o dia de Yom Kippur Nós acabamos em Rosh Hashanah De alcançar Uma sentença No livro da vida Mas seguramente esta sentença Está pendente De uma confirmação Que esperamos até o dia de Yom Kippur Para poder alcançar Esse carimbo Tão desejado por cada um A pergunta é Justamente que chegamos a este dia de Yom Kippur Embalados através do início de Rosh Hashanah E agora Em estas 24, 25 horas Que nós temos Uma aproximação direta Com Borea Olam Nós Nos assemelhamos aos anjos No dia de Yom Kippur Estamos cobertos com nosso Talmud Estamos sem comer E sem beber E rezamos Parecemos Malajim Dentro das sinagogas E este dia É um dia de bonança É um dia de benevolência Cada minuto que passa É Um minuto de esperança Para o povo de Israel Porque Neste dia está escrito Que vai Yom Hazé Echaper Alejem Tem uma promessa na Torá Hashem falou Neste dia Vou perdoar vocês Este dia está marcado Na história Da humanidade Como um dia de Yom Selihá Um dia do perdão Um dia Donde um ser humano Chega Perto de Borea Olam E confessa Suas falhas Suas dificultades Abre seu coração Derrama algumas lágrimas E automaticamente A Kadosh Baruj Hu Lo está esperando Com um abraço Enorme En el Shamaim Nós Debemos aproveitar Este dia De Yom Kippur Este dia sagrado Este dia Tan especial Para poder Preencherlo De vida Porque É Yom Sel Rahamim Assim dizem Nossos sábios É um dia De misericórdia É um dia De bonança É um dia De esperança É um dia Donde Borea Olam Determinou Que o povo de Israel Possa Limpar Suas pendências Ao final das contas Nós não somos Perfeitos É Saddiq Não tem um justo Que não fez Alguma coisa Para ele reparar E se ele Fez tudo bem Quem sabe Ele tem que reparar Alguma coisa No passado E a Shem Nos entrega Este dia De Yom Kippur Como um amantaná Como um presente Um presente Que nós devemos Saberlo valorizar Nós temos O jejum Mas acima Do jejum Nós temos Uma expressão De nossa Neshama Nós temos Cinco tefilot Cada tefilah Nos vai aproximar Mais Borea Olam E na última Tefilah Chamada Nailah O momento Donde se fecham As portas Do Shamaim Ainda dá tempo Para Fazer Algum pedido Que nós Não fizemos Até o último momento O que quer dizer Este dia É um dia Maravilhoso Para o povo De Israel Se a gente Entender Que é como Uma tintoreria Que a pessoa Entra de um lado Com alguma roupa Suja Com algumas manchinhas E sai do outro lado Totalmente Zerado Limpo Cheiroso Porque nós Quando entramos Em Yom Kippur Nós dizemos Dentro das poesias De los grandes Sábios De Espanha Se nossos Pecados Teriam cheiro Ninguém Podia estar Do lado De nós Mas Acaba Yom Kippur Nós estamos Zero quilômetros Nós estamos De novo Para a vida É como Uma pessoa Que voltou A renascer E tudo isso É um presente Que a Kadosh Baruj Hu Tem guardado Para o povo De Israel Então Mas Ratashem Eu peço Para nossos amigos De Davrut Brasil Que seguem Neste programa Semanalmente E mais Nas grandes Festas Comemorativas E celebrativas De Rosh Hashanah E Yom Kippur Um dia De indulto Um dia De perdão Um dia Que Hashem Vai olhar Teu coração Mesmo Que a gente Não chegou Para a foto Da maneira Mais bonita Agora Olam Aceita Qualquer Tipo De situação Vamos colocar Nossas roupas Bonitas As roupas Externas E as roupas Internas Para que nós Possamos Receber De Borei Olam Tudo aquilo Que ele tem Guardado Para cada um De nós Ratashem Que este Yom Kippur Seja Aquele Yom Kippur Que você Conseguiu Receber Todas E todos Os sinais Do mundo Na qual Toatefilah Foi aceita Teu perdão Foi aceito E agora E agora Só resta Recomeçar A vida Só isso Dentro De nossa Torá Aquele A gente Tem Essa grande Oportunidade De renovar De inovar De voltar A zerar A quilometragem De um carro Que por aí Vem cansado Vem com falta De óleo Mas A gente Diz Vamos lá Quando a gente Sai Yom Kippur Saímos Com um carro Zero Kilómetros Para a vida Vezat Hashem Que nessa Carta da vida A gente Possa Preencher-la De alegrias De encontros De momentos Felizes Vezat Hashem Com família E filhos Dentro La Torá Que do chat Escula E xeim Rabot Neimod Veto Vot Veto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto